Muito boa tarde, vereadora Almir Vieira, que ora dirige os trabalhos, senhores vereadores, senhoras e senhores que nos assistem aqui presentes e em seus lares. Quero começar o meu pronunciamento na tarde de hoje, mostrando, inclusive solicitando o auxílio aqui da TV Legislativa, a exemplo de muitos outros pontos da nossa cidade que comumente são afetados devido, obviamente, à situação geográfica, a topografia de algumas regiões, inclusive locais que não são pavimentados. Quando ocorrem as enxurradas, esses locais são muito prejudicados. Esse local é na Nova Esperança, no bairro Nova Esperança. Nós recebemos essas imagens e fizemos as solicitações e na manhã de hoje estivemos lá conferindo porque as obras iniciaram. Então, eu quero mandar aqui o nosso abraço, a nossa gratidão à Secretaria de Manutenção e mandar também aqui a nossa saudação aos moradores daquela região que acreditam no nosso trabalho e sempre solicitam, assim como, eu repito, em outros locais, em outros bairros. Nós temos 35 bairros aqui em Blumenau. Nós temos, e somos, na verdade, uma das maiores cidades do nosso estado no que diz respeito ao tamanho geográfico. Então, é óbvio que nós temos muitas demandas. E quando o vereador faz ecoar a voz da população, é muito importante que as secretarias, que são responsáveis pela manutenção, deem essas respostas e nós queremos aqui deixar, manifestar a nossa gratidão, o nosso agradecimento. O outro assunto que quero falar. E aqui fazendo coro, tenho certeza que com milhares de cidadãos aqui do nosso município e também do nosso estado e onde, aonde chegou essa informação, essa triste informação dessa grande tragédia que aconteceu aqui na nossa 470. Infelizmente, 470 vitimando outras vidas, famílias, como muito bem disseram aqui outros vereadores, pessoas que tiveram suas vidas que não têm mais como voltar ao estado que era antes. Eu conheço, por exemplo, a dona Anitta, é muito amiga da família, muito amiga da doutora Jane. Nós convivemos e tivemos, inclusive, há poucos dias em uma palestra juntos. Ela perdeu uma netinha. Ela era uma avó, avó de uma das meninas que faleceram nesse trágico acidente. E aqui foi muito bem dito da importância de nós fazermos uma reflexão. Na semana passada, aqui em Blumenau, inclusive um projeto de lei de minha autoria, que nós colocamos também nessa lei a palavra prevenção, nós discutimos e teve lançamento lá no Salão Nobre da Prefeitura, foi a semana, vereador Gilson, que discutia sobre a prevenção, o cuidado, o combate à bebida alcoólica, ao consumo da bebida alcoólica. Nós temos muitas clínicas de recuperação, a gente sabe o estrago que a bebida alcoólica causa em uma família, o estrago que a bebida alcoólica, o excesso do consumo da bebida alcoólica tem causado no trânsito, infelizmente, não tem como usar outra expressão. Um assassino como esse, que teve... E foi a certeza de impunidade, como muito bem falaram algumas pessoas, a certeza da impunidade que fez com que ele tivesse a coragem, vereador Caminha. Porque uma daquelas meninas que veio a óbito é amiga da minha filha, eu tenho uma filha de 18 anos, é amiga da minha filha. E imagine, não é bom nem pensar, mas se eu fosse um pai daquele... Enfim, a gente tem que se colocar agora aqui na mesma situação, faltam as palavras para expressar o tamanho da dor daquele cidadão. Agora, com certeza, foi a certeza, essa convicção de impunidade que deu coragem àquele cidadão sair costurando a BR-470, que, infelizmente, está matando muita gente, porque já era para estar duplicada em 2010, segundo algumas promessas, e, infelizmente, nós temos ainda que conviver com essas tragédias. Eu recebi, eu concedo, sim, uma parte ao doutor César Cinha, antes de fazer a minha conclusão. Com autorização do orador, o vereador César Cinha. Vereador Marcos da Rosa, Vossa Excelência estava discorrendo sobre a dor de um pai que perde uma filha, e Vossa Excelência colocou que não há como descrever essa situação, e realmente não há. O poeta já definiu o que é o amor, definiu o que é a tristeza, definiu as belezas da lua, definiu as belezas do sol, definiu as belezas do universo, mas jamais o poeta vai conseguir definir a dor de um pai que perde um filho num acidente. só o dono da dor sabe o tamanho dela. Muito obrigado. Deixamos aqui o nosso sentimento de solidariedade também. Todos os nossos colegas, doutor César, sim, nós conhecemos a sua história. Nosso ex-colega aqui de Câmara, aqui de Câmara, e agora deputado estadual Ivan Ates, participamos aqui daquele momento tão triste que ele passou também, era vereador junto conosco aqui nessa casa. Agora, quando é vítima de uma imprudência sem tamanho, uma imprudência desmedida como essa, realmente a situação ainda parece ser mais complicada. Eu finalizo dizendo que há poucos dias eu recebi um troféu muito bonito da Cruz Azul. E eu não quero exibi-lo aqui, mas apenas para ficar como alerta para todos nós, como o vereador Bruno Cunha é muito bem disse, é um momento de reflexão para todos nós. E aquele troféu, que é muito simbólico, que recebi, foi por ter sido o voto Minerva que mandou para o arquivo o projeto de lei aqui que liberava o consumo de bebidas alcoólicas, o consumo de bebida alcoólica nos estádios de futebol. A gente, às vezes, tem a pessoa que é responsável, ele bebe um pouquinho, ok, ele vai de Uber, sim, ele vai de táxi, ele não vai para o volante, mas tem o irresponsável. Então, por isso que eu me referi ao projeto de lei que nós estávamos comemorando aqui na semana passada, que fala sobre prevenção. Então, o sentido de nós mandarmos aquele projeto para o arquivo foi nesse sentido, foi nesse caminho de prevenir, porque certamente tem o irresponsável também. Tem aquele que vai lá para o estádio de futebol e vai beber, e vai brigar, e depois vai pegar o seu carro e vai para o trânsito e vai tirar vidas de inocentes, como aconteceu, infelizmente, nessa tragédia que ocorreu aqui, infelizmente, aqui na nossa cidade vizinha de Gaspar, nessa triste e famigerada BR-470. E fica também aqui, como o vereador Zeca Bombeiro, já finalizando, senhor presidente, o vereador Zeca Bombeiro também enfatizou o desserviço, nesse caso, da Polícia Rodoviária Federal. Nesses dias, eu passei por lá, passei por lá e fiz o bafômetro com muito bom gosto. Mas eu estava com a minha esposa no carro, com a minha sogra, com os meus filhos, estávamos em família, e estava lá o cone para eu entrar certinho lá, e eu parabenizei. Tem que fazer mesmo, fiz o bafômetro lá, já me liberaram e eu fui embora. Agora, nesse caso, eles pecaram o vereador Adriano. Deveriam sim, poderiam ter evitado essa tragédia. Muito obrigado.